Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardafio Receitas. Hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de chá. Chá de capim limão, capim cidró. É excelente pra você relaxar à tarde. É um chá que você pode ter em casa, num vaso, na sua varanda. Diminui a pressão. Então é um chá bem legal. Se você tem a pressão baixa, não pode tomar esse chá, porque ele é baixa a pressão. Aumenta a imunidade. Você que tá resfriado, com dorzinha na garganta à tarde, é um excelente chá pra você tomar. E dar uma relaxadinha, né? Que é muito bom também você relaxar. Ah, vou ler um livro, vou relaxar. Tomar um chazinho, bota um chazinho lá pro lado. Esse é um excelente chá. Eu aparei lá o meu capim limão, ó que lindo, que me rendeu. Ainda tem mais lá dentro. Separei aqui cinco folhas, elas já estão sequinhas. Eu vou guardar, não vou jogar fora. Se você tem um capim limão, você pode fazer assim. Deixar no lugar arejado, secando as folhas, pra você fazer o seu chá. Eu separei cinco folhas de capim limão. Não vou cortar, vou colocar inteira mesmo, vou dobrar bem. Vou colocar dentro do bule, tá? Esse bule aqui tem 700 ml, tá? Eu vou colocar aqui 700 ml de água já fervendo. Você tem que colocar água fervendo. Tá bem quente. Cobrir as folhas, tampar, deixar por 20 minutos aqui descansando e você tem o chá perfeito. Se você quiser adoçar, adoça. Eu tomo mesmo de sem açúcar, que eu gosto de aproveitar todos os sabores do capim limão ou capim cidrão. Daqui a 20 minutos eu volto pra mostrar a cor, como é que fica as características todas desse chá. E os 20 minutinhos descansou, teu chá tá pronto. Um chazinho orgânico, né? Que eu plantei, você também pode ter na sua varanda, lá na sua casa. Um chá confiável, que você vai ter certeza do chá que você está tomando. Então é isso aí. Você aproveita lá a sua planta, a sua erva. Não precisa jogar fora. Vai podar. Faz os amarradinhos assim. Deixa. E vai utilizando durante o mês, durante essa temporada aí de frio. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente e compartilhe. E acione o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.